Bom dia a dia. Na verdade, este é o dia que decidimos estar junto com a senhora ministra da Educação para podermos celebrar 25 anos da existência das escolas de professor do futuro. Para nós é um significado muito grande quando falamos dos 25 anos juntamente com a ministra, não porque é para não esquecer o historial, o que é que nós fizemos e somos até agora, estamos a fazer para poder realmente revitalizar as escolas rurais. Este é o objetivo de criar impactos sociais dentro das comunidades.